Olá, o dia seguinte aos manifestos deste final de semana. Nesta segunda-feira nos perguntamos, e agora? Esses protestos de domingo já encerraram? O governo federal poderá propor medidas que atendam às reivindicações de lá e de cá? O Cidadania propõe hoje uma reflexão sobre este assunto. Nós estamos recebendo o professor de Direito Constitucional, Eduardo Carrion, e estamos recebendo também o historiador Rafael Lameira. Você que está aí nos assistindo, você participa do programa através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv. Está aí a página, pode ir lá, curtir, acompanhar os assuntos que são tratados aqui no programa, acompanhar também o minuto da cidadania, tão bem levado pela Mariana, pela Líria, e também os endereços que elas apresentam, as dicas de cidadania que são apresentadas nesse quadro e que estão muito bem colocadas aí na nossa página, no facebook. Você pode participar também ao vivo. Faça sua pergunta pelo telefone 3230 1530. Boa noite, professores, bem-vindo. Dia seguinte, como é que vocês avaliaram o movimento de ontem, os manifestos de ontem pelo país afora? Bem, eu acho que a gente tem que entender que estamos vivendo um processo, né? O dia de ontem nem inaugura, nem encerra este processo. Aquelas manifestações de junho de 2003, que muitas vezes se dizia que elas não tinham resultado em nada, muito antes pelo contrário, elas resultaram em muito. E os protestos de hoje, eles também não podem ser completamente entendidos, sem levarmos em conta esses períodos anteriores. Então, nada diz que haverá um encerramento deste processo proximamente. Eu acho que estamos vivendo a realidade da política. E as manifestações de rua, eu acho que não devemos ver com alarme, muito antes pelo contrário, como um aprofundamento da democracia. Muitas vezes se fala em democracia participativa desde os anos 70, né? Isto é, nós não reduzirmos a prática democrática simplesmente ao ato eleitoral ou à representação. A prática democrática, ela tem se enriquecido nos últimos anos, se não nas últimas décadas. A ideia de democracia participativa surge na reflexão teórica, a partir dos anos 70, pelo menos, né? Nem vou me referir, digamos, às experiências anteriores, desde a Grécia Antiga. Mas, de forma mais sistemática, a partir dos anos 70, que surgem alguns textos teóricos nessa perspectiva. Então, nós estamos vendo que o nosso sistema político, o nosso sistema de representação, ele está relativamente distante da sociedade. A sociedade não se sente plenamente representada pelos nossos representantes. Então, tenta encontrar caminhos complementares de manifestação. Então, as manifestações de rua dão vigor à democracia. Eu acho que não devemos ver, assim, como algo dramático, demasiadamente dramático. Agora, faz certos questionamentos ao poder. E até que ponto o poder, ele está surdo ou sem perceber as circunstâncias dessas manifestações? Não me refiro só às de domingo, também às da sexta-feira da semana passada. Tá. A gente vai continuando falando sobre tudo. Eu gostaria de ouvir agora a opinião do Rafael sobre esse manifesto. A sua opinião, não sei se você acha com o professor Carrião. Eu vou tentar fazer aqui, brevemente, o meu papel de historiador, né? Nós vimos ontem, e concordo com o professor, um processo, e, na minha opinião, um processo que está apenas começando. Nós vivemos, em junho de 2013, uma série de movimentos de rua, né? Que se iniciaram como ações de movimentos de esquerda, em luta por melhoria do transporte público, redução de tarifa. A reação da polícia acabou sendo um estopim para grandes movimentos de rua, que extrapolaram muito os movimentos da esquerda e acabaram misturando da esquerda à extrema-direita fascistizante, como a gente chama hoje, né? Que deixou essa coisa do povo na rua como marca, mas que, como resultado, um progressivo movimento conservador da sociedade. O parlamento eleito, no passado, ideologicamente mais conservador que o anterior. E nós vemos esse processo agora continuando. Agora, eu quero chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, esse discurso não é novo. Eu queria fazer aqui um paralelo. Nós ouvimos outros dois períodos na história do Brasil em que o mesmo discurso da corrupção com o pão de fundo foi mobilizado para combater governos nacionalistas. Isso foi em 64, que, no discurso, nós precisamos derrubar esse governo influenciado pelos comunistas corrupto, que aparelhou o Estado para financiar os sindicatos para salvar a democracia. Resultado, 21 anos de ditadura, prisões, torturas, terrorismo do Estado. E nunca se comprovou nada, apesar de todas as buscas dos militares, contra os movimentos de esquerda. Principalmente o Ungular e o Neobrizola. Em 54, mesma coisa. Para tentar derrubar o presidente Antônio Vargas, se mobilizou o discurso de que era um presidente corrupto e que estava sendo influenciado pelos comunistas, que tinha dado aumentos muito ao salário mínimo. Portanto, ele precisava ser extirpado para que se pudesse reorganizar a política nacional. Como ele se suicidou, esse golpe foi travado e foi consumado só em 64. Mas eu queria situar para ver já bem. Se ontem, domingo, que foram as maiores, fosse essencialmente contra a corrupção, nós veremos manifestos ou ações contra todos os partidos que são indicados pela corrupção. PP, Rio Grande do Sul, que é o mais indicado, por exemplo. PMDB, PSTB, estão todos indicados. Mas o alvo foi explicitamente o Partido dos Trabalhadores, que é, no senso comum, confundido com a esquerda. Então, tem alguns pesquisadores, alguns cientistas políticos que estão chamando isso de reedição do anticomunismo dos anos 60 e 70 da Guerra Fria, generalizando. No PT, grosso modo, toda a esquerda, como se todos fossem corruptos e precisassem ser combatidos. Tem até imagens que circulam nas redes sociais que são muito engraçadas, que fazem um comparativo. As mesmas cartazes que se usavam em 64 se usam hoje. Vai para Cuba, Brasil não pode se tornar Cuba, contra a corrupção fora o presidente em questão, em 64, em 54. Então, é um processo que tem... E já que tu falas, assim, das pessoas, né? Nós vamos ouvir, nossa reportagem ouviu algumas pessoas que estiveram ontem participando. Vamos ver ou vamos ver e ouvi-las agora sobre o que elas falam nesses manifestos. Eu estou lutando pela mudança do país nessa área política, porque não tem mais como suportar encargos sociais, impostos, roubalheira. Contra a corrupção, contra as mentiras informadas pelo nosso governo, pelo desgoverno, enfim. O que me trouxe foi a integração com o governo corrupto, que mentiu e continua mentindo. Pela corrupção nesse país que nunca mais acaba e pelos direitos da gente de ter um Brasil limpo e sem corrupção. Tá aí, então. Um bilhão de quatro pessoas, mas assim que a gente ouviu um pouco. Professor Carrion, lhe impressionou o tamanho da mobilização de ontem, especialmente? Só em Porto Alegre, 100 mil pessoas? Porque muitas pessoas, né? Muitos até autoridades não esperavam, né? Não, seguramente. Surpreendeu a todos. Se esperavam grandes manifestações, mas não nessa dimensão. As manifestações de domingo deixaram as manifestações de sexta até numa situação constrangedora. As manifestações de apoio explícito ao governo foram mini manifestações comparadas com a de domingo. Inclusive, a Datafolha fez um levantamento e, segundo esse levantamento, nos manifestantes de sexta-feira, que era uma manifestação favorável ao governo, só 4% dos que responderam ao questionário, utilizando técnicas científicas, realmente disseram que participaram ali para defenderem a Dilma. O que significa que há uma consciência genérica na sociedade de que algo vai mal? Eu diria o seguinte, as manifestações de domingo nós não podemos reduzir simplesmente a uma manifestação da direita ou de setores de direita. Havia, sim, eventualmente, setores de direita. Mas foi uma manifestação clara de repúdio aos rumos da nossa política de maneira genérica. O descolamento do mundo político, da grande política em relação à sociedade. Eu acho que foi uma crítica genérica. E são setores os mais diversos da sociedade que participaram. Há contingentes também da direita. Isso é inquestionável. Hoje, na Folha de São Paulo, tem um artigo do Ricardo Mello, com o seguinte título, Dilma, a hora e a agora, que exatamente ele mostra as diferenças do movimento de hoje em relação a 64 ou outros momentos históricos, que não há um comparativo a ser feito. Há diferenças significativas. Um exemplo. Grande parte do grande capital está com o governo. São os empreiteiros. As empreiteiras, isso é um setor significativo do grande capital. Por outro lado, até que ponto o PT é um partido de esquerda. A lógica principal do PT hoje é de conquista do aparelho de Estado e utilização desse aparelho de Estado para interesses privados ou partidários. Eu acho que isso aí, veja, é incompatível com o ideário de esquerda a corrupção. E hoje o PT é um partido impregnado pela corrupção. A sua alta direção, eu não estou dizendo que a presidenta Dilma, e por isso eu tenho me colocado criticamente a um procedimento de impeachment. Não há um ato concreto, omissão ou ação, que ligue ela diretamente, pelo menos até esse instante. O presidente da Câmara também quer retirar esses pedidos, né? Ele já se manifestou hoje. A alta cúpula do partido, do PT e de outros partidos, está completamente envolvida com essas denúncias de corrupção. Isso não tem nada, absolutamente nada de esquerda. O que que é? Um projeto político que faz alguma política social, até para ter sustentabilidade política junto à sociedade. Mas, veja, se nós fizermos um comparativo do Lula com o Getúlio, é até injustiça eu comparar o Lula com o Getúlio. O Lula fica pequenininho perto do Getúlio. Isso que o Getúlio era egresso da elite agrária. Quer dizer, foi um processo de transformação da sociedade brasileira na experiência getulista, que teve diversas fases. A fase da Revolução de 30, a fase do Estado Novo e a fase da redemocratização e depois do governo populista do Getúlio. Então, é um egresso da elite agrária que fez a grande transformação no Brasil, que modernizou o Lula, nem falo na Dilma, o Lula fica pequeno. Quer dizer, é isto que eu acho que essa experiência histórica é, para a esquerda, uma grande derrota. Quer dizer, porque o projeto da esquerda fica comprometido e eu me posiciono nisso. E quem é a esquerda hoje? Pois é, quem é a esquerda? Quer dizer, se alguém se reclama da esquerda, é isso que eu digo. Veja, eu me reivindico do horizonte da esquerda. Combati a ditadura, participei em movimentos, até no movimento clandestino, que era ação popular, egresso do movimento católico e que grandes lideranças, que algumas hoje no PSDB, outras no PT. Mas veja, para a esquerda é uma grande derrota histórica esse compromisso que um partido que se reivindica da esquerda teve com a corrupção e com desmanos, embora fazendo uma política social, até por uma questão de maquiavelismo, para ter uma certa, digamos, aceitabilidade e legitimidade junto à sociedade. Só deixa eu passar para o Rafael rapidinho, porque, Rafael, se tu puder ser bem sucinto, que daqui a pouco eu tenho que passar e ir adiante com o programa, mas te devolvo a palavra depois. Acho que fica claro, que discordo um pouco do professor, porque assim como processo, nós temos permanências e rupturas. É lógico que não é igual a 64 e outros momentos, mas ele guarda em si, esses elementos processuais são muito semelhantes, 64 e 54. Depois, se tiver tempo, quero desenvolver isso. Agora, uma coisa que o professor diz... Não, 45, com certeza, só pedi nesse momento agora para você concluir. O que uma coisa que importa, professor, é que o Partido dos Trabalhadores, ele paga um pouco hoje pelos seus erros, já que ele nasce como o portador da bandeira, da moral na política e que hoje ele acaba escorregando em função disso. Agora, é inegável que nos últimos 12 anos nós tivemos profundas transformações na estrutura social brasileira, com mais de 30 milhões de pessoas saindo da linha da miséria, mais de 40 milhões de pessoas saindo da pobreza, valorização do salário mínimo, desemprego a níveis baixíssimos. Isso afetou profundamente a estrutura brasileira. E não houve, e aí eu concordo com o professor, uma necessária transformação da estrutura política da sociedade. Então, de fato, nós temos um descompasso entre as profundas transformações sociais e a representação política que não corresponde mais aos níveis de desenvolvimento social e econômico da sociedade hoje, que gera profundos ruídos políticos e esse descontentamento com a política que é um senso comum meio generalizado. E agora, rapidamente, vamos ao Minuto da Cidadania, vamos acompanhar a dica de hoje. Um ciclo de palestras realizado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre está debatendo dependência química, com foco na infância e na adolescência. Entre os temas que estão sendo discutidos estão os motivos por que os jovens se aproximam do álcool e das drogas, quais os melhores tratamentos para dependência química juvenil e como prevenir a aproximação desse público com o álcool e com as drogas. Os encontros acontecem quizenalmente nas terças-feiras, entre 18 e 30 e 20 horas, de março até maio, na unidade Álvaro Alvim, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no bairro Rio Branco. Amanhã, dia 17, o tema que será discutido é álcool e drogas na gravidez e na amamentação. As inscrições são gratuitas e no local. E após a dica da cidadania de hoje, quero voltar aqui o papo com os nossos convidados, até perguntando a vocês, que a presidente Dilma hoje até falou que a corrupção não nasceu hoje, que ela é uma senhora bem idosa e anunciou e disse que em breve o governo vai levar ao Congresso um pacote anticorrupção. O que vocês pensam a respeito dessa? Dilma apareceu no momento exato? Como é que o senhor analisa esta... Eu diria o seguinte, tanto a manifestação dos ministros ontem, como da presidenta, para mim foi uma decepção. É dizer mais do mesmo. O que caberia nesse momento, em face das manifestações, do sentimento que permeia a sociedade? Primeiro, mudar completamente o ministério. Segundo, questões concretas a serem enfrentadas. Simplesmente falar em reforma política, vamos combater a corrupção, mandar uma legislação, tem que quebrar a lógica. Qual que é a lógica? Do presidencialismo de coalizão. Isto é, aliam-se com os partidos mais corruptos possíveis, sem falar nos corruptos dentro do PT. Mas com outros partidos corruptos, é só ver a lista apresentada pelo Ministério Público, que não é nenhuma fantasia do Ministério Público, embora ainda em processo de pesquisa e de levantamento de dados. Mas já há indícios significativos. Quer dizer, o presidencialismo de coalizão é repetir os parâmetros, a lógica das alianças conservadoras. O que caberia com um projeto inovador? Fazer um diálogo amplo com a sociedade e com diversas forças políticas, inclusive setores progressistas dos partidos de oposição. O que se adotou como prática reiterada desde 2003? A política do mais fácil. Quer dizer, tentar encontrar atalhos à política de pernas curtas. Que está essa situação que nós vivemos hoje. Quer dizer, caberia medidas, digamos, de reconhecimento de problemas, fazer um mea culpa, onde o ministro Miguel Rosseto utilizou aquela linha, parece que estava falando sobre outro país, que era uma manifestação da direita, não reconhecendo a potencialidade dessas manifestações. Professor, deixa eu passar para o Rafael também, professor. Então, eu quero dizer mais do mesmo. Isso que surpreende e cria uma certa decepção. Não, é que eu já vi essa opinião. Deixa o Rafael, que o Rafael ficou com um pouquinho de dívida na noite passada. Eu só quero citar. Ontem, o Instituto Index fez uma pesquisa nas manifestações de Porto Alegre, que indica que mais de 70% dos presentes ganhavam acima de 6 salários mínimos, mais de 40% ganhavam acima de 10 salários mínimos, só 5% ganhavam até 3 salários mínimos. 88% eram brancos, 55%, 70% eram homens. Isso mostra um perfil de quem estava nas ruas ontem. E pelas perguntas, mostravam, e eu discordo, professor, eu acho que as manifestações extremamente conservadoras, fascistas, pedindo intervenção militar, volta de ditadura, fim do Congresso, foram muito significativas para serem só a minoria. Eu quero dizer que as movimentações ontem repetiram a eleição. Um fracasso no Norte e Nordeste. Tinha 800 pessoas em Recife, 2, 3 mil em Salvador, que é muito abaixo do esperado. Fortes no Centro-Sul, principalmente as cidades onde a Dilma foi mais votada, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro dividido, foi forte na sexta e forte no domingo, com clara superestimação dos números. O Datafolha fala em 200 mil em São Paulo, enquanto a polícia quer dizer um milhão. Então, ela reproduzia um pouco a lógica da eleição e, no fundo, elas representam esse enfrentamento entre dois projetos. É claro que, nos últimos 12 anos que as forças identificadas com o nacionalismo acabaram se burocratizando no Estado, eles abriram espaço para que nas ruas se ocupasse outro tipo de pensamento. Isso nós vimos em 2013 e agora, mais claramente, em 2015, com essa onda conservadora crescendo fortemente. Eu concordo que a resposta do governo foi fraca. Agora, todo o sistema político, ele tem suas limitações. É, como a gente debate na ciência política, um cobertor curto. Isso não governa o presidencialismo de coalizão e tu esvazia o centro político no Congresso, que foi o erro que cometeu o João Goulart em 1974, por exemplo. Tu esvazia o centro político, tu cria uma polarização extremamente forte e quem tem, geralmente, quem tem a força e quem não hesita em desferir golpes de Estado são os partidos conservadores. Isso na história brasileira está aí para mostrar. Então, agora, o governo precisa escolher um caminho. Ou ele avança em medidas concretas, por exemplo, uma reforma política que acabe com o financiamento empresarial ou taxa das grandes fortunas, tentar recompor a sua base de apoio popular, que levou ao poder e que o sustenta quando ele, assim, o reivindica. Ou ele tem que reconstruir a sua articulação no Congresso, que é extremamente deficiente. Nós vimos isso desde o governo. Então, o governo precisa dar uma resposta mais concreta, mais rápida, precisa ou recompor o seu campo de apoio ou, quem sabe, o movimento conjunto. Pois é, o que se espera a partir de agora? O que vem depois? Porque já tem um outro manifesto previsto para o mês de abril, se não me engano, 12 de abril, já tem um outro modelo, no mesmo modelo do de ontem. Mas o que vocês esperam? Se o governo não vir com um pacote realmente de medidas ante a corrupção, vocês acham que isso pode aumentar? Qual é a tendência? Repetir o que ocorreu em junho e aumentar o número de pessoas? Já se fala que se a economia também recrudecer, que pode aumentar o número de desempregados e também pode aumentar mais o número de pessoas em protestos. Elenquei uma série de coisas, vocês é que analisam, por favor. É uma observação, primeiro. A datafolha, se referindo à manifestação de cesta, ela afirmou, através, fez pesquisa, 68% tinham ensino superior. Então, não dá para se dizer que as manifestações de cesta, aparentemente a favor do governo, embora só 4%, segundo a datafolha, informaram que estavam ali para defender a Dilma, 4%. Bem, 68% com ensino superior. Isso é classe média ou classe média alta. São, geralmente, o pessoal ligado ao movimento sindicalista que esteve presente nas manifestações de cesta. Então, é natural que, nas manifestações de rua, isto desde, mais desde a derrubada da ditadura, as diretas já, depois passando pelo impeachment de Collor, é classe média ou classe média alta. Nem nas manifestações de cesta, nem nas manifestações de domingo, difícil, mas nós encontraríamos ali camponeses, operários. Então, isso é uma inevitabilidade, que são esses setores médios que têm maior disponibilidade, maior, talvez, consciência de se expressarem nas ruas as suas reivindicações. Então, eu chamo a atenção disso, temos que ver o perfil dos manifestantes de cesta. Segundo a datafolha, 68% com ensino superior. Isso não é propriamente povão. Bem, sim, medidas para o futuro. Eu acho que nós temos que repensar a nossa institucionalidade, vermos outros parâmetros para o exercício da política. Esse presidencialismo de coalizão está se vendo aonde chega. Mas você acha que o Congresso vai discutir, vai estar aberto para fazer essa discussão? Sob pressão da sociedade, é possível. Uma série de leis foram aprovadas pelo Congresso em função de uma pressão popular, com relação a financiamento. Aquelas referências a junho de 2013. Exato. Com relação a financiamento de campanha eleitoral. A proposta que está sendo apresentada é quase igual ou até piora. Quer dizer, não ter financiamento de grandes empresas, mas quem vai financiar é o poder público. O que cabe é o seguinte, manter os limites atuais de financiamento público, impedir financiamento de pessoa jurídica, possibilitar de pessoas físicas, até um limite determinado, por exemplo, mil reais. Não trazer mais dinheiro público, por quê? Qual o problema? A vida política no Brasil se transformou numa fantasia, numa manipulação da opinião do telespectador e do eleitor. Vende em gato por lebre. A utilização dessa parafernália da publicidade política, que torna o cidadão, um cidadão menor, parece que um infantil, quer dizer, uma tentativa de manipulação do eleitor, utilizando certas técnicas, haja vista às últimas eleições o que os candidatos disseram de lado a lado e o que é praticado concretamente no exercício do poder. O que nós temos que acabar é com essa lógica da parafernália eleitoral, reduzindo o gasto, seja público ou privado, com essas campanhas eleitorais. Então, manter os atuais patamares de recursos públicos e impedir o financiamento das campanhas eleitorais, que é um foco de corrupção, e permitindo só que pessoas físicas... Tudo isso esse ano, professor, bem rapidinho, professor, que eu tenho que passar aqui, está terminando. Tudo isso esse ano, o senhor acha que dá para debater isso? Isso aí, veja, com essa elite política, aí dificilmente vai se fazer algo se não houver mobilização social. Rafael, agora um exercício, para o historiador, que o historiador sempre faz essa análise, mas um exercício daqui por diante, esse diálogo com o Chão Grécio, o que vai ser por isso? Acho que o professor citou o que, para mim, é o que tem sido crucial nesse período recente, que é a grande influência dos meios de comunicação na política. Há, por um lado, uma certa campanha de descredibilização da política, que parte, sim, intencionalmente, de grandes meios de comunicação e que acaba levando esse fenômeno de publicitarização da política. O marketing acaba tendo que traduzir de uma forma muito linguagem televisiva aquilo que são as propostas políticas. Mas isso com as redes sociais hoje não está sendo desmontado? Menos de 30% da população tem acesso à internet ainda hoje, apesar de todos os avantes, cotidianamente. Agora, eu confesso que eu tenho um certo receio com a reforma política que pode sair deste Congresso e haja vista o número de representantes de partidos conservadores e, claramente, identificados com a direita, Bolsonaro, Feliciano. Mas essa proposta que o professor citou é a proposta que trabalha hoje, por exemplo, a OBSNBB, que é financiamento de pessoa física, até a limite, financiamento público. Nós precisamos avançar para fortalecer os partidos. Voto em lista partidária, lista fechada, paridade entre homens e mulheres, tentar avançar em propostas que rompam um pouco essa cultura política conservadora, essa nossa tradição de política de homens, brancos, empresários ou profissionais liberais, advogados, médicos, que acabam, historicamente, mantendo as estruturas de poder na forma como nós as conhecemos. E o comentário que eu quero fazer rápido, para aqueles que defendem o golpe de Estado, isso como o professor me ofende profundamente, que, durante o regime militar, a corrupção provavelmente era muito mais profunda do que ela é hoje. A diferença é que não se podia nem investigar, nem noticiar. E quem tentava fazê-lo era submetido às penas do regime, que era o desaparecimento, tortura. Então, não havia mecanismos de fiscalização. Hoje, nós estamos avançando progressivamente para investigações, prisões, punições. Nós precisamos que as pessoas e os agentes públicos entendam que, cada vez mais, eles estão sujeitos à ação da justiça. Isso é o fundamental, que se supere a cultura da impunidade, de que é possível praticar atos ilícitos sem ser descoberto, e que permeia a nossa sociedade como um todo. Inclusive, acho que é isso que se quis dizer no começo, desde as pessoas que tentam tirar vantagem do cotidiano, até que votam nos deputados e depois não fiscalizam ação desses deputados. Veja, a proposta do parlamentarismo. Quem hoje se atreveria a dizer que o parlamento é uma instituição idônea, insuspeita para que nós tenhamos um parlamentarismo brasileiro? E, pior ainda, o voto distrital, que é aquele que fortalece o clientelismo, que é a relação direta entre o representante e o representado, de forma executiva, que potencializa o clientelismo à décima potência. Então, acho que nós precisamos ter muito cuidado com esse debate. Não é fácil. As manifestações são complexas. Eu acho que estão só começando a disputa de lado a lado, defensores de um projeto conservador e, de outro lado, defensores de um projeto nacionalista, de reformas sociais. Está só começando e muita água vai falar nesse muninho. Está certo. Vamos ter que muito ainda falar muitas vezes e vou convidá-los muitas vezes ao longo do ano para a gente ir entendendo esse processo. Muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui. Obrigada a você pela sua companhia. O Cidadania volta amanhã, a partir das sete da noite. Até lá. O Cidadania volta amanhã, a partir da noite.